Neste vídeo, nós vamos falar sobre o recolhimento do FGTS das empregadas domésticas que estão em gozo da licença maternidade. Então vamos lá. Para as empregadas domésticas com afastamento por licença maternidade, o empregador deverá abrir a folha de pagamento, clicar sobre o nome da trabalhadora e conferir se a rubrica salário e maternidade pago pelo INSS, cujo código é 1701, foi adicionada automaticamente pelo E-Social. A inclusão automática desta rubrica ocorre quando o usuário insere o afastamento da trabalhadora no E-Social antes de encerrar a folha de pagamento do mês. Embora não seja pago pelo empregador doméstico, o salário maternidade deve ser considerado como base de cálculo do FGTS. Se houver dias trabalhados e dias de licença maternidade na mesma competência, o E-Social informará automaticamente o salário proporcional dos dias ativos, na rubrica que é salário, cujo código é 1000, apenas para mensalistas e quinzenalistas. Durante o afastamento por licença maternidade, o empregador doméstico terá que fechar as folhas de pagamento para realizar o recolhimento do FGTS. É comum os empregadores domésticos não efetuarem este recolhimento. Eles desconhecem esta obrigação. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.